do transporte público urbano. Essa nota técnica é uma nota extensa, eu quero dizer que ela estará à disposição, está e estará à disposição, de quantos queiram conhecê-la, exige uma leitura mais demorada, mas, para ter uma síntese da nota, eu quero convidar um dos subscritores, autores da nota técnica, Dr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, do IPEA, para usar da palavra, nesse momento, como nosso convidado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, deputado Beto Albuquerque, pelo convite, em nome do IPEA, a gente queria dizer que estamos abertos à participação do debate tão importante que se iniciou há muitos anos atrás, mas que agora a gente vê que a população abraçou essa causa, e o IPEA também tem uma estrutura dentro da nossa organização, voltada para estudos urbanos, e tem uma diretoria voltada para esses estudos, e a gente, ao longo desses anos, vem produzindo alguns estudos focados na mobilidade urbana. Iniciamos com o trabalho sobre o custo dos congestionamentos urbanos, depois trabalhamos com o custo dos acidentes urbanos e nas rodovias, e, ultimamente, a gente tem produzido muita coisa voltada para o transporte público, que culminou com essa nota técnica referida pelo deputado, onde a gente faz uma compilação de outros estudos anteriores, mas com foco já nesse momento tão importante para o nosso país. Então, vou rapidamente fazer um resumo aqui do que foi tratado nessa nota técnica, como o deputado falou, a nota técnica está disponível, depois vai ser distribuída para os senhores. Primeiro, a gente contextualizou na nota o sistema de mobilidade urbana, as políticas de mobilidade urbana no nosso país, principalmente nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. E a gente vê claramente, como já foi colocado aqui, uma política de privilégio ao transporte individual, em detrimento ao transporte público urbano. Isso como se... como se... fica clara essa política. Quando a gente analisa, por exemplo, a venda de veículos privados no nosso país, a gente verifica que, por exemplo, motocicletas vêm crescendo nos últimos 10 anos, a frota de motocicletas, as vendas de motocicletas, é uma taxa de 13% ao ano. A venda de automóveis no nosso país vem crescendo a taxa de cerca de 7% ao ano, enquanto o PIB, nesse período, cresceu menos de 4% ao ano. Ou seja, a indústria de motocicletas está crescendo três vezes o PIB, a indústria automobilística, duas vezes o PIB. E nesse mesmo período, quando a gente verifica os dados sobre o passageiro transportado, na verdade, hoje, a gente tem um nível de demanda cerca de 20% a 25% menor do que se observava no final do século passado. 10, 15 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha... Ou seja, ao mesmo tempo que o transporte individual avançou, o transporte público perdeu demanda. Obviamente, o impacto disso é muito forte sobre as cidades. Poderia-se até argumentar que, do ponto de vista do bem-estar individual, é uma coisa positiva, já que, principalmente, as classes mais baixas estão tendo acesso a um bem durável, ao automóvel, mas, do ponto de vista do funcionamento das cidades, do ponto de vista da qualidade de vida urbana, é um desastre em função das externalidades negativas que a gente chama, principalmente, acidentes, são mais de 40 mil mortes por ano por acidente de transporte, sendo que motocicleta, hoje, representa 30% dessas mortes. Poluição, está aumentando cada vez mais a poluição nos nossos grandes centros urbanos e congestionamentos, a perda de tempo, os congestionamentos estão aumentando muito e, em função desse privilégio ao transporte privado. Mas, não só nos benefícios da vinda de veículos privados, que a gente se observa políticas no âmbito dos três poderes. A gente observa também no uso do veículo privado. Não só as famílias estão tendo acesso aos veículos privados, mas estão tendo estímulos também para usar intensivamente. Um exemplo disso é o próprio preço da gasolina. Quando a gente compara preço das tarifas e preço dos principais insumos do transporte privado, a gente verifica que um dos motivos para essa situação que ocorre é justamente o encarecimento da tarifa. Por exemplo, de dois mil para cá, a tarifa subiu mais de trinta por cento em termos reais, enquanto a gasolina ficou abaixo da inflação. Enquanto o preço de veículos privados ficou abaixo da inflação. Então, o que significa isso? Que o transporte público está se encarecendo e o transporte privado está ficando mais barato. E, obviamente, isso aí chega a um certo ponto de impacto sobre as cidades muito grande em função das externalidades. E o exemplo da gasolina, muito em função da CID, a gente vê aí muitas medidas para manter o preço da gasolina congelada, inclusive o governo abrindo mão de recursos tão importantes que são os recursos da CID, como foi colocado aqui anteriormente, simplesmente abriu mão, zerou os valores da CID e esses valores são muito importantes para o setor de transporte porque um dos destinos da CID é justamente investimento em infraestrutura de transporte. E o grito das ruas está bem claro aí, não é só tarifa, é também falta de investimentos em infraestrutura que a infraestrutura que melhora efetivamente a qualidade do transporte público urbano, seja através da expansão da nossa malha metroferroviária, seja através da expansão de corredores de ônibus urbanos. E, ao mesmo tempo desse encarecimento, a grande discussão se coloca, eu parabenizo até o movimento Passo Livre, a grande discussão se coloca por trás dessa, da questão da tarifa zero, é o primeiro ponto sobre financiamento do transporte público. quem deve pagar pelo transporte público urbano no nosso país. Hoje, o nosso modelo de financiamento de transporte público, principalmente o financiamento da operação, o nosso modelo é baseado todo na tarifa, o que se passa na catraca, os valores arrecadados na catraca que vão financiar o transporte público. Isso causa um ciclo vicioso, porque a tarifa vai encarecendo, quando se encarece você reduz a demanda, a lei mais básica da economia, você encarece o serviço, você perde demanda, e essa perda de demanda gera nova aumento de tarifa e o ciclo se repete, vai se retroalimentando. Esse é o modelo atual de financiamento do transporte público que a gente acaba num verdadeiro ciclo vicioso. Aí que se coloca, o movimento tarifa zero, obviamente, é 100%, é o outro lado da moeda, é que a tarifa, você não arrecada nada, é a sociedade que paga pelo transporte público. Aí alguns perguntam, por que a sociedade como um todo, mesmo usuários não diretos do transporte público, deveriam financiar o transporte público? Por que toda a sociedade se beneficia do transporte público? Tanto os empresários, as empresas se beneficiam do transporte público, porque sem transporte público não há trabalhador, sem transporte público não há consumidor. então, de uma certa forma, toda a sociedade se beneficia e essa é a lógica, por exemplo, nos países europeus que a gente mostra claramente na nossa nota técnica, onde cerca de 50% do custo do transporte privado ele é coberto, ele é custeado por recursos do orçamento. Aí vai a questão e vale o que foi colocado anteriormente aqui sobre a questão do orçamento público financiar, financiar o transporte público. Para finalizar, deputado, realmente o cobertor é curto, hoje a gente tem outras políticas sociais para financiar. Então, não tem escapatória. Nós temos que discutir o principal beneficiário hoje do transporte público que é o usuário do automóvel, como ele tem que contribuir com o financiamento do transporte público. Não tem como. O usuário do automóvel hoje gera impacto sobre o custo do serviço de transporte público. Em São Paulo, estima-se que 25% da tarifa é custo com congestionamentos urbanos. Então, não tem como o usuário do transporte público no mínimo devolver essa parcela, esse impacto de custo que ele gera para o transporte público e para a sociedade em geral através das outras externalidades, através de... Só para finalizar, a gente discutiu nessa nota como seria a forma de financiamento pelo usuário do transporte público. Uma das formas mais fáceis, fáceis talvez seja a taxação da gasolina e a gente já tenta. Eu recebi recentemente um telefonema do prefeito Fernando Haddad de São Paulo sugerindo o IPEA estudar-se a municipalização da CID. Talvez fosse um caminho, mas se não for esse, existem outras formas também que a gente pode debater futuramente sobre como o usuário do automóvel pode contribuir com o financiamento do transporte público urbano. Muito obrigado, deputado, e fique à disposição. Obrigado, Carlos Henrique.